As pessoas têm perguntas do tipo, como lidar com os pensamentos? Algumas delas perguntam como lidar com os pensamentos negativos, pensamentos intrusos, pensamentos obsessivos. Vamos ver alguma coisa aqui com você. Primeiro, antes de tudo, é necessário termos uma compreensão de como o pensamento se processa dentro de cada um de nós. De outra forma, estaremos sempre fazendo essa pergunta e jamais teremos uma resposta real, direta, sobre isso. No máximo, as pessoas estão encontrando soluções paliativas. Então, o próprio pensamento tem criado recursos para se autoproteger, para se autodefender dele mesmo. Reparem como é bem interessante o nosso comportamento. O nosso comportamento, que é o comportamento do pensamento, é o pensamento surge, cria problemas. Depois, o próprio pensamento aparece procurando amenizar aquilo ou encontrar uma resposta ou uma solução para aquilo. O ponto é que o pensamento cria o problema, mas ele não resolve o problema. E esse movimento em nós não é outro, senão o próprio movimento do pensamento, criando problemas. Então, o pensamento faz uma pergunta, ele pergunta como me livrar dos pensamentos. Veja, é uma pergunta do próprio pensamento, precisamente desse pensador em nós. A crença que temos, a ideia que temos, é que existe esse pensador com os seus pensamentos. Então, o pensador pode lidar com os pensamentos. Ele só quer lidar com os pensamentos, porque são pensamentos que produzem sofrimento, problemas, dificuldades. Observe em você e você irá perceber isso. Todo pensamento prazeroso, todas as boas lembranças, recordações, nós acalentamos, nós queremos conosco. E os pensamentos desagradáveis deles, nós queremos nos livrar. Então, queremos os pensamentos bons, mas não queremos os pensamentos ruins. Quem é esse que quer? Quem é esse que escolhe? Veja, esse elemento que é o eu, a pessoa, tem que ser investigada. Quando você investiga, olha de perto isso, o que você presencia claramente é que este eu, esta pessoa, é o próprio pensador. Esse pensador é o próprio pensamento. quando há uma tristeza em você, repare isso, a tristeza não está separada desse que está triste. Esse eu e a tristeza é um fenômeno único. Quando não há tristeza, não existe esse eu triste. se você está feliz, esse está feliz e você é um único fenômeno. Não é possível você estar separado do fenômeno. então, está feliz e o eu é o único fenômeno. O pensamento é o pensador. Então, vamos ver com cuidado isso. Vamos ter uma aproximação verdadeira disso. Porque a compreensão disso é o fim para os problemas que o pensamento cria. e para toda essa ilusão que também nos chega em nome da satisfação, da realização, do prazer, que ainda é um movimento de inquietude psicológica criada pelo pensamento. isso está sustentando esse pensador. Isso está sustentando esse elemento em nós que está em conflito, que está com um problema e o problema é o pensamento. Não é só o pensamento desagradável, é o pensamento agradável também. não há como você se livrar de um padrão de pensamento sem se livrar do mesmo padrão num outro formato. Então, o padrão é um só, ele aparece num formato ou ele aparece num outro formato, mas é o mesmo padrão. O padrão é o padrão desta identidade egóica, que é a identidade do eu, então, como me livrar do pensamento? Isso é o mesmo que perguntar como vencer o medo. As pessoas querem vencer o medo, como elas querem também se livrar dos pensamentos, mas a pessoa é o pensamento? A pessoa é o medo? não há como você separar o medo daquele que está sentindo o medo? mas nós temos essa ilusão, criamos esta separação, reparem, então, você diz eu não posso sentir medo, veja, esse é um pensamento, esse eu é o próprio pensamento, esse pensamento é o próprio pensador, e esse pensador é a ideia do medo, então, nós temos o medo e temos a ideia do medo, o que é que temos presente quando o medo está? O medo, esse elemento que se separa não existe, esse pensamento é o próprio pensador com uma ideia sobre um fato que está presente? Percebam a beleza disso? Qual é o fato? E qual é a ideia? O pensamento está presente, isso é um fato? Reparem, o medo está presente, isso é um fato? Mas aí o pensamento se separa e diz não quero isso, não gosto de pensar sobre isso, e quando isso acontece surge a separação porque surge o pensador acompanho isso, o pensador surge do próprio pensamento, ele se separa do pensamento para fazer algo com o pensamento, então, é aqui que nos encontramos dentro da ilusão do ego, do eu, não estamos lidando com o fato, estamos lidando com uma ideia sobre o fato, o fato é o pensamento, é esse típico pensamento, é essa típica memória de dor, de sofrimento que incomoda, é esse tipo padrão de pensamento repetitivo, continuado, produzindo algum nível de desconforto sentimental, emocional, aqui, isso é o fato, mas aí surge o pensador para lidar com o pensamento, então surge a separação, ele não consegue lidar com o pensamento, então, o que ele faz? Ele foge para um outro padrão ainda de pensamento, então, nós passamos uma vida inteira sem a ciência do que é o pensamento, do que é esse padrão de pensar e de sentir, e assim não nos livramos do ego, não nos livramos do eu, estamos juntos, porque não estamos lidando com o fato, o fato é o medo, a ideia como vencer o medo é a ideia do pensador, o medo está presente, mas não tem o pensador, o padrão de pensamento está presente, mas não tem o pensador, se isso fica claro, nesse instante estamos num contato direto com a experiência, sem a separação, esta separação é o que nós temos tratado aqui no canal, temos diversos vídeos tratando sobre isso aqui com você, sobre essa questão da dualidade, isso é direto da Vedanta, a realidade deste ser real que somos não carrega dualidade, a realidade deste ser real que somos é a verdade da Advaita, da não dualidade, a não separação, então a verdade da Advaita Vedanta, direto da Vedanta, é a não dualidade, é a realidade deste ser que somos, uma aproximação disso é possível quando você compreende a importância do autoconhecimento, esse autoconhecimento eu me refiro ao autoconhecimento supremo, esse que revela a realidade do seu ser, não se trata daquilo que alguns chamam aí fora de autoconhecimento, como uma técnica, uma prática, uma ferramenta para a pessoa melhorar ou resolver situações, a que se trata do fim deste mim, deste eu, deste ego, deste pensador, é esse pensador que está produzindo essa qualidade de pensamento que lhe incomoda, é esse pensador que está produzindo esta condição psicológica de sofrimento, de medo, do qual ele quer se livrar, percebam, esse pensador é o eu, o ego, o experimentador, e isso não está presente quando a verdade do autoconhecimento supremo que é a ciência do seu ser se revela. Então, a verdade é que uma aproximação direta de sua verdade divina, que é a verdade de cada um de nós, é algo real quando há o autoconhecimento na prática. Então, estamos trabalhando com você aqui nesses encontros a ciência de Deus, a ciência da realidade. a revelação disso é o despertar da consciência, a iluminação espiritual, repare, são termos, são nomes que nós usamos para aquilo que está, na verdade, além das palavras. Todo o nosso trabalho aqui, nele, o nosso enfoque está nesta descoberta, a descoberta do fim para toda forma de sofrimento psicológico em cada um de nós. Esta é a realização do seu ser, é a realização divina. A condição psicológica em nós é a condição de contradição, é a condição do sofrimento, do conflito entre os desejos, de todas as formas de medos, de todo tipo de problemas que carregamos por uma vida inteira, quando não há ciência de Deus, quando não há ciência da verdade. Então, há milênios o ser humano vem vivendo, está vivendo nesta condição, onde há toda esta opressão interna, psicológica. Então, temos sustentado em nós toda forma de sofrimento, angústia, a dor da solidão, a ansiedade, depressão, todo tipo de sofrimento está presente nesta condição, que é a condição do ego, que é a condição desse sentido de separação, onde há esta dualidade. a verdade da vida é a verdade de que Deus é a única realidade presente. Isso é advaita, a não separação. A palavra advaita significa o primeiro sem o segundo, e esta é a natureza do seu ser. Toda essa inquietude psicológica está presente porque você nunca investigou de perto com o pensamento e o sentimento, a emoção, a sensação, tudo isso se processa aí, nesse mecanismo, nesse organismo. A verdade da revelação divina, que alguns têm chamado exatamente assim, autoconhecimento supremo, está na ciência de Deus, na verdade, daquilo que somos, nesse instante. Não há qualquer separação aqui na vida, nesse momento. Ao ouvir uma fala como essa, há só o escutar. É a ilusão do pensamento em você que cria a ideia de que você é alguém que está ouvindo e podendo concordar ou discordar. Esse poder concordar ou discordar, veja, é um movimento já do próprio pensador, que é o ego. Ele pode concordar ou ele pode discordar, mas é apenas um movimento do pensamento isso. A única realidade presente é essa realidade do escutar, porque não há alguém presente nessa experiência, nesse instante. Esse experimentador é uma imaginação, uma invenção do próprio pensamento. Esse experimentador, esse pensador, esse eu, esse que concorda, esse que discorda, há um olhar livre do eu, livre do observador, há um escutar livre do eu, livre desse que fica ouvindo para aceitar ou rejeitar, para concordar ou discordar, é isso que nós precisamos descobrir nessa vida, uma vida livre deste ilusório pensador, experimentador, desse que se separa da vida, se separa do outro, se separa de si mesmo, nessa ilusão de que tem ele e o pensamento, tem ele e o sentimento, tem ele que é esse eu e a preocupação, eu e a angústia, eu e o medo, eu e essa inquietude de pensamento, eu e essa tagarelice interna, tomar ciência de que é um único movimento, é por fim a tudo isso, então algo novo surge, algo fora do conhecido, algo fora do modelo de dualidade, de separação, assim, olhar para tudo isso, olhar para esse movimento, investigar a si mesmo, tomar ciência nesse momento da vida acontecendo, sem esse centro, sem esse eu, sem esse ego, é ter uma aproximação daquilo que surge, sem esse elemento que se separa, para conflitar com isso, para agarrar isso para ele mesmo, ou para tentar se livrar disso, então, isso é o fim para o sofrimento, é o fim para essa confusão, porque isso é o fim da dualidade, o despertar do seu ser é o despertar dessa consciência real, observe, esta real consciência não é esta mental consciência, esta egoica consciência, esta consciência pessoal, estamos num contato direto com algo fora do conhecido, com esta realidade divina, com aquilo que é inominável, indescritível, portanto, o conhecimento de Deus é o conhecimento do Supremo, é isso que estamos trabalhando aqui com você dentro desses encontros, nós temos encontros online que ocorrem nos finais de semana, você entra com perguntas, trabalhamos perguntas, respostas, temos esse encontro com o silêncio da consciência, que é esse silêncio da meditação, me refiro esta real consciência, então, aprofundamos isso juntos aqui, dentro de um final de semana, então, quero deixar aqui esse convite para você, você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online, que ocorrem nesses finais de semana, além disso, temos encontros presenciais e também retiros, se isso é algo que faz sentido para você, aproveita e já deixa aqui no comentário, sim, faz sentido, deixe o seu like, se inscreve no canal, ok, e a gente se vê, valeu pelo encontro e até a próxima. no dia no dia a dia é possível nós investigarmos a natureza da mente olhando para aquilo que somos agora aqui e o descarte daquilo que somos agora aqui, que é essa ilusão, a ilusão de uma identidade, o descarte disso, te coloca em contato tudo.